Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, daqui a poucos minutos nós estaremos dando entrada aqui no chamado super pedido de impeachment do presidente eleito Jair Bolsonaro. É uma decisão de todos os partidos de oposição, dos movimentos sociais, no sentido de pressionar que o presidente dessa casa pare de obstruir essa discussão. A Câmara dos Deputados tem que dar ouvido a mais de 120 pedidos que estão na gaveta do presidente da República. Nós precisamos dar andamento a esse debate. A CPI tem demonstrado cabalmente que esse governo é um governo que levou à morte de mais de 500 mil pessoas pela forma como tratou a pandemia. Incentivando a aglomeração, incentivando o não uso das máscaras, incentivando que as pessoas continuassem usando o transporte público e indo trabalhar quando deveriam permanecer em casa para garantir que a contaminação não progredisse, comprando cloroquina como um remédio que resolvesse o problema da pandemia e deixando de comprar a vacina. E agora revela a CPI que quando foram comprar a vacina, tentaram faturar para os seus próprios bolsos. Um governo que se gabava de dizer que não havia corrupção ali dentro. E o que a gente está vendo é que existe muita coisa de podre nesse reino, que não é da Dinamarca, mas que é do Palácio do Planalto. Nós precisamos passar a limpo essa história. O Brasil precisa saber, de fato, o que está acontecendo com esse governo. Um governo que deixa a Amazônia ser destruída, um governo que entrega o patrimônio nacional, que destrói as grandes empresas de infraestrutura, como a Petrobras, a Eletrobras, o Correio. Um governo que não dá a mínima para o povo brasileiro, que a cada dia sofre mais com a inflação crescente, sofre com o desemprego, com o subemprego, sofre com a miséria. É hora de acabar com esse governo. Já deu. Já deu. Se passou. É hora do povo brasileiro poder, de fato, ser ouvido. E, para isso, fora Bolsonaro, impeachment já.